Olá, pessoal! Oi, pessoal! E eu tô aqui com as meninas e ela tá dando muito cheirinho em mim, pessoal. Pessoal, eu e as meninas vamos fazer uma brincadeira bem legal, não é, meninas? Sim! E o papai tá ali. E o papai tá ali, ó, só no computador. Pessoal, vamos só comer. Gente, o papai. Olha, Eloá, vamos dizer pro pessoal que a gente só vai comer cor vermelha. Alimentos vermelhos. Será que a gente vai ter aqui dentro de casa alimentos só cor vermelha, Sarah? Não sabe. Então, eu e as meninas vamos procurar alimentos com cor com cor vermelha, pessoal. Né, mãe? Vamos, Eloazinha. Então, bora lá. Vocês entenderam, né, pessoal? Vamos comer. Não vai ajudar. É, não vai lhe ajudar, tá bom? O papai vai nos ajudar. Ele vai segurar a câmera pra vocês. Enquanto a gente vai procurar os alimentos que é cor vermelha, tá bom? Espera aí que o papai tá ali. Aí ele vai falar. Gente, eu já tenho. Não, não pode dizer. Tá certo, Sarah? Agora tem que ser vermelho, né, Sarah? Sarah? Vem cá. Não, agora não, mãe. Deixa eu começar aqui ainda, gente. Espera aí que eu vou dar pro papai, tá bom? Então, o papai já está filmando. Fala aí, hein? Oi, pessoal. E vamos procurar dentro de casa os alimentos que só vale cor vermelha, tá bom, meninas? Então, bora lá, vamos. Achei um. Deixa eu começar. Oi, a Sarah já achou uma bala fina e cor vermelha. Vamos botar aqui. É melhor botar pra que a gente comer, né? Achei um. Achei um demais, gente. Sarah, e aí, Sarah? Não achei ainda nada. Nenhum aí dentro? Cadê? Sarah, aqui, olha. Uma geleia. É vermelha, tá? E aí, Gória? Vermelha. Gente, assim, ó. Vamos ver. Uma bala fina, de morro. Vamos ver mais, vamos ver mais, galerinha. Vamos ver. Achei, gente. Vai dar onde? Tá, vai aqui, vai dar. Não, fica aqui. Fica aqui. Ó, já achei um docinho vermelho. E eu achei um. Sarah, na geladeira, sorvete. Gente, na que tem, ó. Não tem condições. Eu achei um. Achei. Eu achei outro, tá ali. Ó, já vermelho. Extrato de tomate, meu Deus. Gente. O que é nosso que tem aqui? Ó. Isso aqui é vermelho, ó. Suta de morango. Pessoal, isso aqui é vermelho. É rosa dentro. Hã? É rosa dentro. Então, tem que ter outra coisa da mala firme. Gente, eu acho muito vermelho. Vem, aqui. Ele é vermelhinho. A gente não vai comer, né, Sarah? Bora, vamos passar. Vamos ver aqui, ó. Caramba, irmã. Deixa eu murchar. Vamos ver aqui se tem alguma coisa que eu acho vermelho. Ai, gente, socorro. Olha, mãe. Será, peraí, mãe? Não. Será? Ai, aonde, Sarah? Uhul. É vermelho, né, isso? Sim. É vermelho, pessoal. Será que ainda tem mais? Esse raro, ele bota bem no rosto da pessoa. E aí, Sarah? Eu achei ele dar uma balacinha. Eu achei ele dar uma balacinha. Não, é eu. Será que ainda tem mais, não? Eu achei ele soltar de morango de frutinha. Deixa eu ver, pessoal, não tem mais. Será que já acabou? Eu acho que a gente só tem ele, só. Cadê? Ah, eu achei um aqui. Olha. Chiclete. Chiclete, eu quero. Chiclete. Vem daí. Bom, pessoal, olha só o que a gente encontrou aqui, de vermelho. Olha, gente. Eu achei. Ketchup, é. Chiclete. 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 Eita. Coca-Cola. Coca-Cola não é. Achei. É marrom. Não, não. Abre a geladeira. Achei. Gente, a gente achou, eu também, ó. Estava na geladeira. E aí, o que mais? Eu acho que tem muito aqui em cima, vermelho. Acho que não, né? Olha, pessoal, olha o que a gente achou. Aqui é... O que, Rafa? O que você sei? Energia. Energia. E aí, põe um... Eu quero comer isso. Tomate. Esse bombonzinho. Aqui é extrato de tomate. Geleia. House pequeno. Ketchup. E bala fria. E chiclete. Vamos agora... Eu quero comer. Eu vou comer esse daqui, que é... Que é o que você quer. Chiclete. Ó, vou dar pra mim e pra você. Tá. Tá aqui, pai. Meu chiclete. 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 Ó, a menina tem que comer logo esse aqui. Isso. Cara, vou dar um pra você. Não, vou dar um pra mim e vou dar um pra você. Você tá de frente, mas... Achei. Pode ser que é a verda. Ó, o que eu achei. Da Nath. Isso é da Nath, né? Pode ser que é a verda. Da Nath? É uma chitão. Que isso é a verda, vai ter que... Ó, é vermelhinho mesmo. Toma. É vermelhinho. Ó, é o papai querendo, ó. Dá pra todo mundo? Aqui, pra mim. Tem. 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 Obrigado. Ah. Hum. Pra outra. É verda. Hum. Muito gostoso, né, Sarah? Uhum. Tem a jujuba de morango. Muito bem. Muito bom. Cuidado, mãe. Hum. Tá minha mão. Vamos abrir o balacinho, né? cai tudo no chão, não Márcia esse aqui eu vou jogar fora tá pessoal, deixa eu botar ali é bom, é frutti-frutti de chiclete toma Sarinha, tem que comer tá? ai Márcia acho que ela não vai querer ir com ele gente, é muito bom Sarinha, cadê o teu chiclete? Sarinha, tu engoleu chiclete, Sarinha ai que medo Sarinha, que Sarinha engoleu chiclete agora eu engoli é frutti-futti engoli, Sarinha é engoli, pronto dá uma pausa, bota ali já comeu doce demais não tem muita coisa, gente vamos comer um perefinho tomate eu já comeu doce então vai Márcia, quando eu to medo? então eu vou comer, tá? é tomate é tomate é tomate come o tomate, é lógico é é bom é bom morde não é mordendo? é bom é bom ai é ah bem vermelhinho vou comer um também é bom é bom é bom é bom é bom é bom um cala coração quer mais sarixão vai comer nada mais muito bom tem esse aqui sabor morango e maracujão e pessoal a gente já tá já cheia não é Sara eu quero aquele muita coisa vermelha gente esse é de frutos de coração tá bebeado a gente comeu muita coisa vermelha mas a gente encontramos tudo vermelho e vocês pessoal se vocês gostaram desse vídeo se inscreve aqui no canal dê bastante like que a gente faz outras comidas de outras cores tá bom tchau e um beijo